O que é a sondas estacionárias? No caso das ondas estacionárias a gente tem que essas ondas satisfazem a equação da onda Mas não são propagandas, elas não se deslocam Elas na verdade ficam confinadas a certas regiões do espaço É como se fosse uma onda parada em certo sentido Para ver como a gente gera essas ondas estacionárias Nós vamos analisar uma onda harmônica que chega e bate com uma parede Essa onda vai ser refletida pela parede E a reflexão vai gerar uma outra onda harmônica A gente vai ver que o resultado da sobreposição da onda incidente com a onda refletida Vai gerar este padrão de ondas que não se deslocam Sino que oscilam em certos pontos bem definidos Portanto, nós vamos começar analisando a reflexão de uma onda harmônica Por uma parede A gente vai assumir que esta onda harmônica viaja para a esquerda com certa velocidade Esta aqui vai ser a onda incidente A onda que chega e vai bater na parede Ela está indo para a esquerda com velocidade B E a gente sabe que se esta aqui é uma onda harmônica A onda incidente tem que ter a seguinte forma Vai ser um A seno de WT mais KX O sinal mais positivo é porque ele está indo para a esquerda Viajando para a esquerda Mas a gente viu nas aulas de reflexão de ondas Que para esta onda incidente a gente vai ter uma onda refletida A incidente viaja para a esquerda A refletida vai viajar para a direita E a gente sabe como encontrar a fórmula da onda refletida Se a gente tem a onda inicial A onda refletida vai ser exatamente igual a onda inicial Só que em vez de mais o X A gente vai ter menos X aqui O X muda em sinal E o Y também muda em sinal É porque a onda refletida é igual a incidente Só que ela vai ser invertida em X e invertida em Y São esses dois sinais menos que estão aparecendo aqui Então se a gente pega esta onda azul Inverte ela em X Reflete em torno do ponto X0 Que é este ponto aqui da fronteira A gente inverte ela em X E depois inverte ela em Y A gente recupera este pulso vermelho Em linhas tracejadas Esta aqui vai ser a onda refletida E aqui a gente está mostrando estas ondas No tempo inicial No tempo T igual a zero Então para este tempo A gente tem a seguinte figura para a onda resultante No tempo zero A gente tem que a onda incidente Certo? De X para o tempo zero Seria A seno de KX Porque WT é zero simplesmente O T é zero Então aqui fica A seno de KX E a onda refletida então Para este tempo zero Seria Colocando o tempo zero Nesta expressão Ficaria menos A seno de menos KX Ok? Então ficaria Menos A seno de menos KX Exatamente igual a O A seno de KX Certo? Ou seja A onda incidente A onda refletida É igual a onda incidente Neste caso, né? Para este tempo zero Certo? Isto a gente vê No gráfico também aqui A gente sabe que esta onda incidente Ela se alonga para a direita E esta onda refletida Também ela continua para a direita Se a gente continua A onda refletida para a direita A gente vai ter esta forma Da onda refletida E aqui a gente está vendo Que a onda refletida Ela vai ser exatamente igual A onda incidente, né? Que é o que a gente está vendo aqui Para o tempo zero Tá? Então o efeito Ocasionado na corda A gente vai ver O efeito deste lado direito, né? A corda vem Com esta onda incidente E a gente vai ter E a gente vai ter Uma onda resultante A onda resultante Neste tempo zero É a soma, né? A sobreposição Da onda incidente Com a onda refletida Certo? E a gente está vendo Então Que a onda Resultante total Que a soma Que chegou Com a refletida É duas vezes A onda incidente Neste Ou seja Quando a gente soma A cena de Caxi Com a cena de Caxi Fica duas vezes A cena de Caxi Ok? Então A gente tem aqui Neste gráfico Aqui temos as duas ondas A onda incidente Que está em azul E a onda refletida Que está em vermelho E esgracejada E elas estão juntas Porque elas são iguais Certo? Aqui a gente está vendo Que as duas são iguais Neste tempo E quando a gente soma Essas duas ondas A incidente Com a refletida A gente tem Esta onda resultante Que a gente está vendo Que vai ser Duas vezes A onda incidente Ok? Isto acontece Porque As ondas incidentes E refletidas São iguais Elas estão em fase Quando elas estão em fase E a gente sobrepõe As duas O resultado É uma interferência Construtiva Das duas ondas As oscilações Então são amplificadas Porque as duas Oscilam juntas O máximo de uma Coincide com o máximo Da outra E o efeito É em dobro Certo? Então isto acontece Porque as ondas Estão em fase Estão em fase Como as ondas Estão em fase Ao se sobreporem O resultado É incrementar As oscilações A gente tem Uma interferência Construtiva Entre as duas ondas Ok? Mas tudo isto É para o tempo zero Neste tempo Esta aqui é a onda Incidente Esta aqui é a onda Refletida E elas estão em fase Mas pode ser Que para outro tempo Elas já não estejam Mais em fase Então a gente vai analisar O que acontece Para qualquer tempo Ok? No tempo zero A gente está vendo Que este vai ter O resultado final Da onda Resultante Agora a gente quer saber O que acontece Para qualquer tempo Está bem? Então Para qualquer tempo A gente vai ter o seguinte Para qualquer tempo Temos que a onda resultante Vai ser a soma Da incidente Da Rependente XT Com a onda Refletida Só que a onda Incidente A gente viu É uma onda Harmônica A, C, N, E, W, T Mais K, X Porque ela viaja Para a esquerda Da incidente E a refletida É a mesma onda Harmônica Só que Agora O X Vira menos A gente inverte X vira menos X E multiplica Toda a onda Por menos Porque ela também Invertida Em Y A onda Refletida Vai ser Menos A Sena De W T Menos K Ok? Esta aqui vai ser A onda Total Resultante Certo? E para fazer isso A gente Para Fazer Esta conta Desta soma Dos senos A gente Vai lembrar O seguinte A fórmula Do seno De uma soma De ângulo Ok? Se a gente Tem o seno Da soma De ângulo Alco Mais o ângulo V Vocês lembram De trigonometria Que este Seria o seno Do primeiro Vezes O cosseno Do segundo Mais O cosseno Do primeiro Vezes O seno Do segundo E se a gente Colocar aqui O sinal Menos Alfa Menos Beta E aqui Ficou o sinal Menos A gente Vai utilizar Esta fórmula Para expandir Este seno De Wt Mais Kx E este seno De Wt Menos Kx Ok? Portanto Então A onda Resultante Vai ser A Vezes Seno Da soma De Wt Mais Kx Isso é O seno De Wt Cosseno De Kx Mais Cosseno De Wt Seno Kx Certo? A gente Tem que sustrair Com A E o seno Da diferença Seno De Wt Menos Kx Então Isso fica Seno De Wt Cosseno Kx E como Aqui temos Um menos Aqui é Menos Cosseno De Wt Seno Kx Quando A gente Soma Estes termos Este termo Com todo Este termo A gente Vê que Estes primeiros Termos De aqui Se anulam Porque Aqui é A E aqui é Menos A Seno De Wt Cosseno Kx Com Seno De Wt Cosseno Kx Então Estes termos Se anulam E aqui Estes termos Se somam Porque Este menos A Com este menos Vira mais A E é igual Ao termo de cima Que é A Cosseno De Wt De Wt De Wt A primeira Coisa Que vocês Têm Que notar Desta Fórmula É que Esta aqui Não é Uma onda Propagante Certo Esta aqui Não é Uma onda Propagante Porque Não é Uma função De x Mais ou menos De Wt Não é Desta forma Então Não é Uma onda Propagante A gente Pode Reescrever Esta fórmula Da onda Resultante Como sendo Uma amplitude Que depende De x Que eu vou Chamar A seno De kx É uma amplitude Que depende De x De x Cosseno De Wt Certo Isto por que Porque Se vocês Lembram Y É o Deslocamento Vertical Do ponto X O ponto Na horizontal X Ele vai Subir Uma distancia Y A gente Está vendo Que a altura Que ele sobe Vai mudar Com o tempo Com o Coseno E Wt Mas ele Vai alcançar Um valor Máximo Este deslocamento Y É máximo Quando o Coseno For 1 E ele Fica igual A de x Então Este A de x É uma amplitude Da oscilação Este ponto Localizado em x Vai subir E descer E ele vai Alcançar Um valor Máximo E um valor Mínimo Que vai ser Igual A de x Certo Este aqui É um valor Da Amplitude E das oscilações Certo A gente Está vendo Então Que o movimento Dos pontos Da corda No final Depois de Termos A interferência Da onda Que chega Incidente Com a onda Refletida O resultado É que os pontos Da corda Eles Não se deslocam Para a direita Nem para a esquerda Não é desta forma De ondas propagandas Na verdade O resultado final São oscilações De cada ponto x Para cima E para baixo Na direção y Certo Então a gente tem isto Que todos os pontos Oscilam com certa Frequência w Todos oscilam Com a mesma frequência Mas a amplitude Das oscilações Depende da localização Deste ponto Então temos que Esta lei Dos deslocamentos Verticais Dos pontos Da corda É uma lei De um oscilador Harmônico Todo ponto em x Vai oscilar Para cima E para baixo Com uma frequência W E a amplitude Das oscilações Depende da localização Deste ponto A amplitude Vai ser dada Por Esta forma Aqui A amplitude Das oscilações Depende da localização Desse ponto Da corda Ok Então para vocês Entenderem melhor Este resultado Da interferência Da onda Harmônica Que chega Com a onda Harmônica Refletida Eu vou mostrar Para vocês Um matemático Bem Nesta animação Do matemático A gente tem A onda Incidente Em azul A onda Refletida Em vermelho E tracejado E a gente A gente tem Que a fronteira Está aqui No ponto x Igual a zero O resultado Tudo é Em x positivo Para a direita A corda Está aqui O lado direito Lá aparece E aqui A gente está vendo O gráfico Das ondas Incidente Refletida E a onda Resultante Também A onda total Está em Rocha Para o tempo zero E a gente vai ver O que acontece Conforme o tempo Passa Com esta onda Conforme o tempo Passa A gente vê Que a onda Azul Vai para a esquerda A onda Vermelha Vem para a direita E o que acontece É que Eles estão Bem alinhados Aqui Estão em fase O máximo Delas Da Incidente Da Refletida Da azul E da vermelha Coincidem Os máximos Mas conforme O tempo Passa Os máximos Começam A se separar Aqui A azul Viaja Para a esquerda A vermelha Viaja Para a direita E eles Começam A ficar Fora De fase E o resultado Disso É que a onda Resultante Vai diminuir De tamanho Os máximos Não coincidem Mais E o resultado É a diminuição Da onda Resultante Aqui Certo A medida Que eles se afastam Estes dois máximos O valor Da onda Resultante Diminui E ele Diminui Até um ponto Em que esta onda Resultante Vai se anular Mais ou menos Por aí Aí Neste ponto A onda Resultante É zero Porque as ondas A incidente E a refletida Estão totalmente Fora de fase Isso quer dizer Que o máximo De uma Coincide Com o mínimo Da outra E elas O máximo De uma Vai considerar O mínimo Da outra E o resultado É zero Que elas se anulam Entre si Então eles Estão completamente Fora de fase E o resultado É uma interferência Destrutiva E elas se aniquilam Entre si E conforme o tempo Passa Este ponto Agora Este máximo Da refletida Viaja para a direita Este novo máximo Da incidente Viaja para a esquerda Eles vão se aproximando Agora Eles vão ficando Cada vez mais juntos Então a onda Começa a entrar Em fase De novo E eles vão Criando uma interferência Construtiva Agora Cada vez mais Eles se aproximam Até o ponto De novo Em que eles Interferem Construtivamente Novamente Eles estão em fase E eles Se sobrepõem Gerando uma oscilação Amplificada A onda resultante É maior Conforme o tempo Passa Eles vão se separando Agora Se separam De novo Se aniquilam Porque estão Totalmente Fora de fase E agora Esta Esta onda Refletida Este máximo Vai encontrar Outro máximo Da onda Incidente E entram em fase Novamente E estas oscilações Este movimento Vai se repetir Com o tempo Elas estão em fase Em uma interferência Em uma interferência construtiva Fora de fase Se aniquilam Voltam a estar em fase Mas no sentido inverso Então a gente vê Aqui claramente A onda Incidente Azul Está viajando Para a esquerda A onda Refletida Vai viajar Para a direita No sentido contrário Mas a onda Resultante A roxa Ela não é uma onda Viajante Não é uma onda Que se propaga Na verdade A gente vê Que enquanto A azul e a vermelha Estão se deslocando Para a direita Ou para a esquerda A onda roxa Não se desloca Ela está Parada no lugar Ela simplesmente Oscila Para cima E para baixo Então isso Que a gente chama De uma onda estacionária Não é uma onda Propagante É uma onda Que está localizada Nesses lugares Ok Ela simplesmente São pontos Que oscilam Cada ponto Da corda Oscila para cima E para baixo Este ponto Oscila muito Com uma amplitude Grande Este ponto Mais para aqui Ele oscila Com uma amplitude Menor Chega a uma altura Menor aqui E aqui O interessante Que tem pontos Que oscilam Com uma amplitude De zero Ou seja Este ponto Ele não oscila Ele está sempre Em y zero Este ponto De aqui Também Sempre tem y zero Estão Com pontos fixos Este é outro ponto Fixo Aqui seguiria Outro ponto fixo E esses pontos Que não oscilam Ou que oscilam Com uma amplitude De zero São chamados De nodos Da onda estacionária Se chamam de ventres Ou anti-nodos Aqui a gente tem outro ponto Que oscila com uma amplitude máxima Aqui no meio Esses ventres Ou anti-nodos Sempre estão localizados No ponto meio Entre dois nodos Aqui a gente tem um nodo Um nodo E entre eles dois Um ventre Aqui a gente tem um nodo Por aqui outro nodo E entre esses dois nodos Aqui a gente tem um ventre Ok Então esse que é o comportamento Das ondas estacionárias Não são ondas que se propagam São ondas paradas E eles estão compostos De nodos Que são pontos fixos E ventre Que são pontos Que oscilam muito Tá Então é isso Que a gente vai discutir Um pouquinho melhor agora Bem Então Essa animação Representa Esta Esta onda Aqui É uma onda Que não se desloca É uma onda estacionária E a amplitude Das oscilações Da onda estacionária Depende da localização A gente viu Que a onda estacionária É composta por pontos Que oscilam para baixo E para cima Mas não se desloca São oscilações Bem localizadas E a amplitude Das oscilações Depende da localização Bem A gente viu então Que existiam pontos Que não oscilam Que tem amplitude Zero das oscilações Que estão sempre Em y zero Nunca sobem E descem Estão fixos E esses pontos São os chamados nodos E para que um ponto Seja nodo A amplitude dele Tem que ser zero Para que ele nunca Se mova Sempre esteja em y zero Isso quer dizer Que o seno De kx Tem que ser zero E seno e kx Seno deste ângulo Para que seja zero Então ele tem que ser Um múltiplo de pi O seno de pi De dois pi De três pi Quatro pi De cinco pi Sempre é zero Então esta aqui é a condição Então kx tem que ser um múltiplo de pi Para que o seno dele Tem que ser zero E este n É o qualquer número inteiro Pode ser um Dois Três Quatro E assim vai Só que o número de onda K é dois pi sobre lambda Ou seja Dois pi sobre lambda K vezes x Tem que ser um múltiplo de pi Entra aqui Pode simplificar este pi E passar a multiplicar o lambda E dividir o dois Ou seja x é n vezes lambda Esta equação de aqui Ela nos diz Qual que é a posição x Dos nodos Certo? Quando n é zero A gente tem o primeiro nodo Quando n for um A gente tem o segundo nodo Quando n for dois Temos o terceiro nodo E assim vai E a localização dele A posição x dos nodos É um múltiplo inteiro De lambda meia De metade de comprimento de onda Certo? A gente vai ver melhor isso aqui Nesta Nesta figura Aqui a gente tem Umas fotos Da animação Que a gente acabou de ver Esta aqui é para o tempo zero Para o tempo zero As ondas estão em fase E como estão em fase A sonda Incidente Azul E refletida A gente tem aqui Uma interferência Construtiva Ela se sobrepõe De forma construtiva De tal forma que Os efeitos São incrementados São dobrados Neste caso E a gente viu aqui Que existiam Estes pontos Os nodos Este é um nodo N0 Quando N é 0 A posição x é 0 O primeiro nodo O segundo nodo Seria quando N for 1 Este aqui Quando N for 1 A posição É lambda meia Aqui E este aqui Seria o outro nodo Seguinte Seria N2 Quando N for 2 A posição É 2 vezes Lambda meia Ou seja A posição em lambda E assim A gente foi Ir localizando Os nodos Com esta fórmula É 1 lambda meia É 0 lambda meia 1 lambda meia 2 lambda meia 3 lambda meia A gente vê Que Cada bolinha Desta É uma distância De lambda meia De metade De um comprimento De onda Um comprimento De onda Seriam todos Este aqui Este igual A este aqui Então Isto acontece Para o tempo 0 Aqui A gente está vendo Agora Para um tempo De 0.8 Mais ou menos 8 ou 6 Segundo Neste tempo A gente vê Que Estas duas ondas Estavam para o tempo 0 Os máximos coincidiam Mas conforme O tempo passa A azul Se desloca Para a esquerda E a vermelha Se desloca Para a direita Eles ficam Fora de fase Isso faz Com que o resultado A onda Resultante Diminua De tamanho A onda roxa Fica menor Agora E conforme Eles vão Se afastando Mais O azul Vai mais Para a direita Esquerda E o vermelho Vai mais Para a direita Eles ficam Agora A entrar Fora de fase O que acontece É que O máximo De vermelho Agora Começa A se encontrar Com o mínimo De azul E elas começam A querer Se anular Completamente De som Isso aqui É para o tempo De 1.45 segundos E aqui As ondas Estão Fora de fase O melhor De som Completamente Fora de fase É porque O máximo De uma Encontra Exatamente O mínimo Da outra E aqui Então A gente Tem uma Interferência Destrutiva Entre as ondas Ao somarem A gente Tem 0 Porque Elas se anulam Entre si Certo E O que a gente Está falando É que Sempre Vamos ter Estes pontos Fixos Que nunca Oscilam Estes pontos Sempre Estão Em y 0 Eles nunca Se mexem Então Estes aqui São os Nodos São pontos De amplitude 0 De oscilação Ou melhor Dito Que não Oscilam Que estão Fixos E entre Dois Nodos A gente Sempre Tem um Ventre Um Ventre Ou Antinodo Ok Que Em comparação Com os Nodos Os Ventre Ou Antinodos Eles Oscilam Muito Tem amplitude Máxima De oscilação E sempre Estão No ponto Meio Entre Dois Nodos Ok A gente Continua Vendo Os gráficos Para o Tempo Seguinte Né Neste Aqui Para O Tempo De um 1.7 Aqui A gente Vê Agora Que Este O máximo Da vermelha Se deslocou Mais Ainda Para a Direita Né E ele Começa Agora A se aproximar Com o máximo Da azul Que estava Por aqui Né Este Se aproxima Para Esquerda Azul Né Então Eles Começam A Entrar Em fase De novo De novo Os Máximos Começam A Se Os Máximos Começam A Coincidir Novamente Mas Agora Deste Lado Aqui Conforme O Tempo Passa Mais A Vermelha Se desloca Mais Para A Direita Azul Se desloca Mais Para Esquerda E Eles Começam A Entrar Em Fase Novamente E Aqui Eles Estão Completamente Em Fase De novo E A Gente Têm Uma Interferência Construtiva Novamente Certo E Esse Aqui O Movimento A Onda Resultante Em Rocha Ela Não Se Mexe Sempre Está Localizada Nos Mesmos Puntos Ela Simplesmente Oscila Está Para Cima Depois Começa A Descer Passa Pelo Zero Vai Para Baixo Pega Uma Amplitude Máxima Depois Volta Todos Os Pontos Oscilam Para Cima E Para Baixo E Sempre Tem Pontos Que São Os Nodes Que Não Oscilam Que Tenham O Pítulos Zero Eles São Pontos Fícticos Bem Então Esse Aqui É O Resultado De Uma Onda Da Interferência Da Onda Armônica Que Chega Com Onda Refletida Que Volta A Interferência Dessas Duas Ondas São Estacionárias E A 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 Frequência Ou O Comprimento De Onda Podemos Ter Qualquer Comprimento De Onda Qualquer Frequência E Qualquer Onda Armônica Vai Gerar Este Padrão De Ondas Estacionárias Quando Interfere Com Sua Onda Refletida Ok Agora Nós Vamos Supor Que Não Existe Somente Uma Parede Como Neste Caso Que A Porta Está Limitada Entre Duas Paredes Está Fixa Em Dois Extremos E Quero Ver Como Que A Podemos Ter Ondas Estacionárias Em Esta Corva Que Tem Duas Extremidades Fíquicas Então Seria Este O Caso A Onda É Gerada Aqui Em X Igual A Zero Este É Um Gerador De Ondas Ele Gera As Ondas Com Certa Frequência F Certo A 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 Um Ponto Fix Um Ponto Que Tem Deslocamento Zero E Não Zero A 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 uma refletida, vai gerar essas ondas estacionárias que a gente acabou de ver, só que agora a gente quer também garantir que x igual a ele seja uma fronteira, uma parede, este ponto seja um ponto fixo também, então a gente sabe que x igual a zero é um nodo, certo? um ponto que nunca seja um nodo, agora a gente tem que impor então que este outro ponto também seja um nodo, ele tem que satisfazer a equação dos nodos, x igual a ele, os nodos certo? a gente viu, né? satisfazer que x é n lambda mesmo, é um número inteiro de comprimentos de onda, certo? é um número inteiro de metades de comprimento de onda, certo? é o que a gente viu aqui, esta equação aqui é a que nos indica a localização dos nodos, dos pontos fixos, ok? e a gente quer agora que x igual a ele seja um nodo, então ele tem que satisfazer que vai ser um número inteiro de lambda mesmo, ok? isto nos impõe uma restrição a respeito dos comprimentos de onda, ok? isto nos diz que agora não podemos ter qualquer comprimento de onda, aqui, certo? agora os comprimentos de onda possíveis que entrem dentro desta distância são tais que satisfazem esta condição, certo? então isto limita os possíveis valores do comprimento do comprimento de onda para uma onda que esteja dentro desta corda de comprimento L a gente vai supor o seguinte, que o comprimento da corda L é fixo, né? a densidade linear de massa, mi, a massa por comprimento da corda é fixa e que a massa é fixa, mas a gente vai supor que a frequência é variável, ok? tudo é fixo menos a frequência, ok? se estas quantidades são fixas, a velocidade da onda que é a raiz quadrada da tensão, que é devido ao peso da corda da massa, Mg, dividido pela densidade linear é constante, certo? se o peso e a densidade são constantes, isto tem um valor, mas a velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência, certo? isto implica que para a gente mudar o comprimento de onda, a gente precisa mudar a frequência, para mantermos a mesma velocidade, a gente está vendo aqui que o comprimento de onda possível é 2 vezes L sobre N, aqui a gente vê que o comprimento de onda lambda vai depender deste valor de N e vai ser 2 vezes L dividido por N, certo? estes são os comprimentos de onda permitidos dentro da corda, ok? e N é qualquer valor entre 1, 2, 3, 4 e que o lugar, N a gente chama de um número do modo harmônico, certo? o modo da onda estacionário ou a gente chama também o número do harmônico, pode ser o primeiro harmônico, segundo harmônico, certo? este N aqui, indica o modo da onda estacionário ou o número do harmônico, ok? é a nomenclatura que a gente diz para este valor de N, ok? então a gente vê que para ter um harmônico grande, um modo grande da onda estacionária, N grande, implica que o comprimento de onda é pequeno, certo? quando o N for grande, um lambda é pequeno, para ter um N grande, a gente precisa diminuir o comprimento de onda, certo? e como que a gente diminui o comprimento de onda? se a velocidade da onda é fixa? a gente sabe que esta velocidade da onda tem que ser o comprimento de onda vezes a frequência para a gente diminuir o comprimento de onda, a gente precisa aumentar a frequência para que o produto seja constante ou seja, a gente segura esta corda com um peso fixo, certo? a velocidade é constante a gente vai mudando a frequência, vai aumentando a frequência ao aumentar a frequência, a gente está diminuindo o comprimento de onda e com isso a gente pode satisfazer esta condição para N grande, ok? a medida que a gente aumenta a frequência, a gente vai considerar harmônicos maiores dentro desta corda a gente vai ver melhor agora, mas esta é que vai ser a montagem experimental a gente tem um gerador de oscilações, a corda presa a um peso fixo e a gente aumentando a frequência, diminui o comprimento de onda de tal maneira que temos mais harmônicos aí dentro a gente aumenta a frequência, gera o primeiro harmônico, aumenta mais a frequência alcançamos o segundo harmônico e assim vai, certo? e os comprimentos dos harmônicos, os comprimentos de onda dessas ondas estacionárias é dada por esta relação aqui bem, mas então se a velocidade é fixa e a gente muda o comprimento de onda a gente tem uma fórmula para as frequências associadas a esses comprimentos de onda, certo? então a frequência de um harmônico N vai ser a velocidade da onda dividida pelo comprimento de onda desse harmônico, certo? ou seja, a frequência vai ser B dividido por 2L sobre N a frequência vai ser então N vezes B sobre 2L, certo? e quando N for 1, é o primeiro harmônico, a gente se chama N igual a 1 isso é o modo fundamental, a primeira onda estacionária que aparece, né? é o modo fundamental, ou o primeiro harmônico e a frequência desse primeiro harmônico, esse 1, vai ser simplesmente B sobre 2L, certo? para um N qualquer, a gente vê que a frequência do harmônico N vai ser N vezes B sobre 2L ou seja, vai ser N vezes a frequência do modo fundamental ou seja, esta aqui é a primeira frequência que a gente encontra a segunda frequência do segundo harmônico vai ser 2 vezes a frequência do primeiro o terceiro harmônico vai ter uma frequência F3 que é 3 vezes a frequência do primeiro harmônico e assim vai vamos a primeira frequência F1, a segunda vai ser 2 vezes F1, a terceira é 3 vezes F1 e assim vamos aumentando a frequência e alcançando os valores das frequências desse harmônico para obter as ondas estacionárias então aqui a gente tem um gráfico do que a gente esperaria que aconteça e a gente pode verificar isso no laboratório também quando a gente vai modificando a frequência, esta Z indica que a gente está aumentando a frequência do gerador tudo é mantido fixo, a velocidade é fixa, certo? a tensão da corda, o comprimento da corda é L que é constante a corda está fixa entre dois extremos e a gente aumenta a frequência desde um valor 0, né? aqui, digamos uma frequência igual a 0 aqui e quando a gente aumenta a frequência, a corda está parada com uma frequência 0 ela fica parada até que a gente encontra a frequência do primeiro harmônico, do modo fundamental certo? este aqui é o modo fundamental N igual a 1 quando a gente alcança esta frequência do modo fundamental ou do primeiro harmônico, a gente vai ter esta situação por quê? porque a gente sabe que o comprimento do harmônico vai ser 2L dividido por N neste caso N é 1, ou seja, o comprimento de onda do primeiro harmônico é 2L o que a gente pode dizer também é que L, a corda vai ser igual a metade de um comprimento de onda certo? ou seja, aqui a gente tem para este modo, o primeiro modo, a gente tem que em L a gente somente tem uma metade de um comprimento de onda a gente somente tem um antinodo aqui, um whole bend, certo? então temos um lambda meios, um bend, certo? quando a gente aumenta a frequência a partir deste 1, no gerador a gente continua aumentando a frequência a corda vai ficar parada, desaparecem estas oscilações e só reaparecem novas oscilações quando a gente tem uma frequência igual a frequência do segundo harmônico neste caso, a gente tem o segundo harmônico e a comprimento de onda do segundo harmônico é 2L sobre N, só que neste caso N é 2, né? ou seja, o comprimento de onda do segundo harmônico é L e a gente pode escrever assim, que L é 2 vezes lambda 2,5, né? o comprimento de onda é L, né? a gente está vendo aqui, nesta instância L temos um comprimento de onda, lambda 2 é igual a L ou que a gente pode dizer assim, que L, nesta distância, na corda, a gente tem duas metades de comprimento de onda a gente tem dois ventres, dois antinodos aqui a gente tem um antinodo e aqui a gente tem outro antinodo e aqui aparece já um nodo, né? essa aqui é a situação do segundo modo, do segundo harmônico, ok? e se a gente continuar aumentando a frequência esta onda desaparece e reaparece somente quando a gente alcança a terceira frequência que corresponde a frequência do terceiro harmônico o terceiro harmônico tem um comprimento de onda que vai ser 2L dividido por N que neste caso é 3, né? então, o comprimento de onda é 2L sobre 3 e o comprimento de onda, então, L vai ser 3 vezes lambda 3,5, né? o comprimento de onda, então, do terceiro harmônico é 2 terços de L a gente faz o L em 3, né? e o comprimento de onda vai ser 2 terços deste este aqui é um comprimento de onda é 2 terços, né? ok? ou a gente pode dizer que neste comprimento, nesta instância L a gente tem 3 lambda 3,5 ou seja, temos 3 metais de comprimento de onda aqui a gente tem uma metade aqui temos outra metade e outra metade então, a gente tem 3 dentes, né? e no meio, a gente tem uns nodos aqui e a frequência, como a gente falou, né? a frequência do segundo harmônico é 2 vezes a primeira de modo fundamental e no terceiro harmônico é 3 vezes a frequência do modo fundamental e assim vai então, isto seria o que a gente esperaria verificar no experimento eu vou mostrar para vocês uma animação de matemática destas ondas para vocês entenderem melhor isto aqui então, aqui a gente tem a corda está parada, né? e quando a gente aumenta a frequência das oscilações de tal maneira que alcançamos a frequência do primeiro modo fundamental vai ser gerada esta onda que é o primeiro harmônico, né? o modo fundamental, tá? e se a gente agita um extremo de acordo de tal maneira que a gente consegue agitar com uma frequência igual a frequência do modo fundamental esse aqui é o resultado certo? a gente tem uma oscilação de sólida e esta aqui é a onda estacionária nessa corda que está fixa em dois estrenos, ok? aqui a gente está desenhando aqui a gente está desenhando estas oscilações em um tempo de um período tanto que a gente vê que ele consegue fazer exatamente uma oscilação, tá? faz uma oscilação neste tempo de um período que neste caso é dois quilos ok? quando a gente aumenta a frequência e a gente consegue alcançar a frequência do segundo modo, né? o segundo harmônico a gente tem este modo da onda, tá? de oscilação a gente aumenta a frequência mas como a velocidade é constante porque está citada pela tensão, né? para aumentar a frequência a gente tem que ao aumentar a frequência a gente vai diminuir o comprimento de onda então a gente encurta mais a onda faz ela mais menor até que a gente consegue botar dentro dessa corda dois ventres e aí que aparece o segundo harmônico agora a gente tem um comprimento de onda menor é a metade do primeiro, né? e a frequência é maior o tempo que estou animando isto aqui é o tempo de um período das oscilações do modo fundamental o modo fundamental nesse tempo de dois pi ele consegue fazer uma oscilação completa agora o segundo harmônico no mesmo tempo certo? começando de zero ele vai fazer uma e duas oscilações completas, certo? é porque agora a frequência é o dobro no mesmo tempo ele consegue fazer o dobro de oscilações certo? e se a gente consegue aumentar a frequência do gerador de oscilações de tal maneira que a gente alcança uma frequência aqui três vezes a do modo fundamental a gente tem este padrão de onda ao aumentar a frequência a gente diminui o comprimento de onda certo? faz a onda menor e consegue botar dentro dessa instância mais ondas então conseguimos botar três metais de comprimento de onda e assim que a gente alcança então o terceiro harmônico o comprimento de onda fica diminuído em três mas a frequência fica modificada em três certo? por isso estas oscilações são mais rápidas no mesmo tempo a onda consegue fazer três oscilações né? uma duas e três oscilações certo? esta aqui seria a sombra que a gente conseguiria ver com um gerador de oscilações com um gerador de oscilações né? no laboratório mas da pra ver estas ondas utilizando este este brinquedo aqui também se vocês tem este brinquedo que é uma mola né? e vocês fazem ele ocinar desta forma o que vocês estão vendo é o primeiro modo certo? se vocês agitam mais rapidamente no extremo vocês podem gerar o segundo modo que seria este aqui certo? então a mola vai fazer esta oscilação e se vocês agitam mais rápido esta mola vocês conseguirem gerar o terceiro mola aqui certo? então é isso que são as ondas estacionárias são ondas que ficam paradas no espaço e que são um produto né? da interferência de ondas incidentes com ondas refletidas né? ondas harmônicas incidentes com a placa refletida e estas ondas se estão presas em uma corda com duas extremidades fictas elas só podem ter certos comprimentos de ondas permitidos e certas freqüências permitidas certo? de tal maneira que nessa instância a gente tenha um número enteiro de ventres né? temos um ventre no primeiro harmônico no segundo harmônico temos dois no terceiro temos três e cada ventre né? cada antinodo é uma metade de comprimento de onda um lambda meio por isso que a relação das ondas harmônicas é que nessa instância L seja um número inteiro de lambda meio um número inteiro de ventres um ventre, dois ventres, seis ventres e assim que a gente consegue gerar ondas estacionárias numa corda amém a